Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Nossa equipe esteve lá no bairro Nova Bauru para realizar o resgate desses dois cãezinhos. Trata-se de um laxo e uma fêmea que estavam, segundo informações, sendo vítimas de monstratos. Muitas pessoas estavam nos agredindo e nós o trouxemos para a variação veterinária que na clínica morada dos animais. Então agora a doutora Fabiana Sargassi vai explicar para vocês o que ela pôde observar no caso deles e o que faremos para o tratamento. Boa tarde a todos. Então nós estamos com esses dois cãezinhos, supostamente pode ser mãe e filho. Eles estão, principalmente esse, lotados de carrapato, com problemas sérios de pele, dermatite alérgica pulga, suspeita para leishmaniose. Também não podemos descartar um quadro de sarna, né? Então vamos começar um tratamento. O tratamento não é muito barato, né? Nós vamos iniciar shampoo para esse tipo de quadro, que é um shampoo medicinal. Vamos também pedir alguns exames. Então requer algum custo. Essa daqui está um pouquinho melhor, porém com muitos carrapatos também. Está sendo socorrida a tempo para não ficar igual a ele, né? Nesse estado um pouco mais avançado de pele. Estão também um pouquinho com anemia. Então a gente pede para aquelas pessoas que se sensibilizarem com o quadro que possa ajudar de alguma forma, né? Entrando em contato com a ONG na página. Então é isso aí, entre em contato conosco pelo próprio Face ou pelo 9889-8178. Contamos com todos vocês.